Já esqueceram o cantar e o sorriso Já não são homens de boa vontade A loucura está a vencer o juízo O ódio, a amizade Estão-se a despir de toda a humanidade Já esqueceram o cantar e o sorriso Já não são homens de boa vontade A loucura está a vencer o juízo O ódio, a amizade Estão-se a despir de toda a humanidade Vou protestar, denunciar Vou alertar, querem fazer a guerra nuclear Vou protestar, denunciar Estão-me a alarmar Que culpa tenho eu se eles querem Suicidar O tratado de paz foi rasgado Já começam a fazer ameaças O poder já está descontrolado Estão-se a embriagar De bombas E os dedos Já querem a verdade Vou protestar, denunciar Vou alertar Querem fazer a guerra nuclear Vou protestar, denunciar Estão-me a alarmar Que culpa tenho eu se eles querem Suicidar Vou protestar, estou-me a alarmar Vou lhe ignorar Ao Deus da vida Para os neutralizar Vou suplicar Vou suplicar Vou me queixar Estão-me a alarmar Vou suplicar Ao Deus da vida Para os neutralizar Vou me queixar Estão-me a alarmar Vou suplicar Vou suplicar Ao Deus da vida Para os neutralizar Vou emplorar Vou emplorar Vou emplorar Vou emplorar